Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca, a gente troca de lugar A gente brinca, a gente brinca de brigar Chora de rir, fica de mal Coisas em casal, coisas em casal Chora de rir, fica de mal Coisas em casal, coisas em casal Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz juras de amor Me esquenta no frio, me refresca no calor A gente troca, a gente troca de lugar É a gente brinca, a gente brinca de brigar Chora de rir, fica de mal Coisas em casal, coisas em casal Coisas em casal, coisas em casal Tchau, tchau, tchau